Nós viemos com uma mesa de pastelaria e salgadinhos caseiros, veganos, tudo sem origem animal. E como é que está a ser a deson das pessoas até agora? Está a ser boa, estamos muito contentes porque toda a gente vem com a ideia de experimentar. Não temos aquele, porque às vezes há aquele preconceito de que o que é vegan não é bom e também um dos nossos objetivos é mostrar que a comida vegan não é sem sabor, é deliciosa. Tudo depende também do cozinheiro, como noutras culinárias quaisqueres. E as pessoas vêm muito de que quer experimentar, está a ser muito bom, muito gratificante. Eu acho que deveria haver mais, porque realmente nós estamos tão rodeados de prédios, tão rodeados de carros e estradas. E ter um espacinho onde as pessoas vêm para aqui, podem relaxar, estão em contacto com a natureza, até podem ter estas veidinhas com coisas diferentes para ver. Acho que é muito importante, muito importante nós estarmos em contacto com a natureza. E acha que as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas para este tema do veganismo? Acho que sim. Acho que 2019 realmente é o ano do veganismo. Eu já não se como carne destes 15 anos e sou vegan mais ou menos há 2 anos em qualquer coisa. E realmente nunca vi as pessoas a falar tanto do veganismo. Há uns bem, outros mal, temos de tudo. E também nunca vi tanta oferta de produtos sem origem animal como há agora. Eu lembro-me quando comecei, não havia nada no supermercado, era muito difícil. E agora até magmos, vegana, cornetos, vegana. Há muita diversidade hoje em dia. Hoje conseguimos ter também aquelas coisas que nós temos saudadas de quando comíamos coisas de origem animal. E hoje, vamos lá. Obrigado.